Olá, já nos conhecemos? Somos universitários. E somos empreendedores. Somos homens. E mulheres de armas. Somos jovens. Sempre jovens. Somos divertidos. Audazes. Idiotas. Somos gestoras. Engenheiros. Médicos. Oceanógrafos. Somos de Braga. München. Minas Gerais. Somos humanos comuns. Com ideias maiores. Somos os que se atreveram. A construir o futuro das cidades. Somos a quinta geração de rede móvel. Somos tudo isto. E muito mais. Somos B-Smart Cities. Vamos construir o 5G. Junta-te a este movimento.